Olha só, bem, maravilha dos deuses, né? Vamos lá provar essa delícia, olha só, bem, tá quentinho, 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 olha, olha que maravilha, gente, olha só, bem, tô com água na boca, gente, acredita? Olha só, vamos provar essa maravilha dos deuses, gente, olha só, bem, delícia, hum, olha aqui. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem, hoje vai ser um dia diferente, que nós vamos fazer um polvo maravilhoso, ou não, tem uns três aqui, olha, olha só, olha esses tentáculos aqui, gente, para quem gosta de polvo, olha só, eu adoro polvo, olha, vamos fazer um polvo super fácil, nada de muito molho, esses temperos aqui maravilhosos que estão ao meu lado, olha, tomate, cebola, o alho, o louro, bem, um azeite delicioso, salsinha que eu tenho aqui, bem, tem tudo de bom, né, gente? Então, vamos fazer juntos esse polvo maravilhoso, vamos começar a limpar esse polvo maravilhoso juntos, vamos lá. Hoje, eu decidi, sim, vou fazer um polvo maravilhoso, né, vamos limpar aqui esse polvo maravilhoso, porque, gente, vale a pena a gente fazer esse polvo, porque é uma... Tem gente que não gosta, né, dos frutos do mar, mas, gente, eu gosto, eu gosto e gosto muito. Bem, como eu ia falar para vocês, gente, o tempo aqui, agora estamos na primavera, né, para quem assiste os meus vídeos, já sabe que eu vivo em Portugal, e para quem não assiste os meus vídeos, eu vivo em Portugal, né, nós agora estamos na primavera, gente, primavera... Deixa eu trocar de faca aqui, primavera é tudo de bom, gente, eu acho que primavera é uma das melhores estações do ano, né, óbvio que a gente também gosta muito do verão, gente, verão é... tem, vem primavera, a gente vem logo com o verão, né, E é muito bom que a gente já fica logo animado, já fica logo feliz, olha, é tudo de bom, deixa eu colocar esse aqui, que esse aqui já está, eu agora vou tirar esse daqui, deixa eu acertar esse aqui, esse aqui já está também... Agora, eu adoro polvo e lula, gente, frutos do mar em geral, né, um polvo, uma lula, olha, é tudo de bom, gente, Geralmente, o nosso polvo, ele encolhe, né, isso aqui é por quilo, né, a gente pode comprar o maior que for, mas ele sempre diminui um pouco, bem, já tenho aqui, ele limpo, né, a gente tem que limpar bem esses tentáculos aqui, por isso, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai conseguir, vamos lá, olha só, Agora, eu vou passar por água e depois a gente vai colocar na panela para ele ferver, né, e fazer aquele cozimento perfeito, vamos lá. Bem, amigos, olha lá, vem aqui, meu polvo, está maravilhoso, olha só, principalmente esses tentáculos aqui, apesar que eles falam que já vem lavado, mas mesmo assim, gente, nada melhor do que passar para as nossas vistas, né, do que a gente lavar, olha só, estou a cortar aqui uma batata, né, porque eu vou colocar essa batata no cozimento desse polvo, né, porque assim que a batata estiver cozida, o polvo está cozido, mas mesmo assim, eu acabo por provar, né, o nosso polvo, se não tiver, a gente deixa mais uns 10 minutinhos ou 20, não importa, a gente tem que ir acompanhando aqui se ele vai estar cozido ou não, né, por isso, a batata ajuda, a gente tem um guia, né, coloca a batata, a batata está cozida, metade do polvo já está cozido, portanto, depois, se a gente achar necessário ficar mais um pouco, uns 10 minutos ou 15, a gente logo vê, vamos lá? Bem, amigos, olha só, já temos aqui o nosso polvo maravilhoso, e vamos colocar aqui na nossa panela com água, já tenho aqui, olha, a panela já com a água, olha só, e agora vai ferver aqui tranquilamente, olha só, que maravilha, que espetáculo, né, gente? Então, vamos colocar todo o nosso polvo aqui maravilhoso, Olha só, olha só, bem, maravilha dos deuses, não vejo a hora, gente, não vejo a hora, aquele vinhozinho tinto já está à minha espera, não é? Então, é assim, amigos, já temos aqui o nosso polvo na água, não é? E agora vai ferver, e eu vou colocar agora aqui a batata, não é? Assim que a batata estiver cozida, é sinal que o polvo está cozido, mais convém a gente provar, não é? Caso não esteja cozido, a gente deixa mais um pouco, e olha, e vamos ver, mais uns 15 minutos ou 10 minutos, não importa, a gente vai acompanhando de perto aqui, e eu vou mostrando para vocês esse polvo maravilhoso, bem, não vejo a hora de estar pronto, aquele vinhozinho tinto já está à minha espera, sinceramente, vamos lá. E agora eu vou me concentrar aqui nesse molho maravilhoso, não é? Nesse, na cebola aqui que eu vou cortar, vou cortar o alho, vou cortar o tomate, não é? Para a gente preparar aqui um delicioso molho, vai ser um molho simples, gente. Bem, amigos, agora é hora de abaixar o fogo, olha só, porque senão essa água vai transbordar, não é? Bem, amigos, já fui ver se o nosso polvo está cozido, ainda não está, a batata não está cozida, é sinal que o nosso polvo ainda tem muito, ainda pela frente, né? E agora com esse tempero aqui maravilhoso, olha, vai ficar, gente, sensacional, olha. Bem, amigos, a nossa batata já está cozida, mas mesmo assim eu vou deixar o nosso polvo ficar aqui mais ou menos uns 15 minutinhos a 20, para a gente ter esse polvo aqui bem, bem, bem delicioso, né? E macio, vamos lá. Bem, amigos, o nosso polvo já está pronto, olha só, maravilha dos deuses, olha só, gente, espetáculo, olha aqui, olha que lindo, 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 hein? Bem, amigos, olha só, olha só o nosso polvo maravilhoso, já está pronto, cozido, bem cozido, não é? E agora vamos fazer o nosso molho, o nosso maravilhoso refogado aqui, para a gente preparar esse delicioso arroz de polvo, né? Bem, amigos, vamos guardar a nossa água, olha só, nós vamos usar no arroz, não é? Olha só, toda essa água aqui já tem um sabor aqui especial do nosso polvo. E agora vamos fazer o nosso refogado aqui na mesma panela, vamos lá. Bem, amigos, olha só o cheirinho, vocês não podem imaginar o cheirinho que está aqui nessa cozinha desse maravilhoso polvo, que está bem cozido, gente, está um espetáculo. Eu fiquei, me surpreendeu, principalmente quando a gente compra o polvo fresco, né? Fiquei mesmo surpreendido que, bem, é outro sabor, gente, é outro sabor, não tem nada a ver com o polvo congelado, gente. Isso aí é verdade, nada, nada, nada a ver. Que sinal que o bom polvo fresco, né? E como o peixe também, né, gente? Tudo que vem assim direto do mar, né? Não passou, né, por congelado, olha, sabe muito bem, né? Maravilha, né? Agora vamos fazer o nosso refogado e a gente volta já já, vamos lá. Bem, amigos, agora vamos usar a mesma panela, olha só, vamos colocar aqui o nosso azeite, né? Bem, vai dar um sabor aqui, esse azeite também é especial. Olha só, vamos colocar agora o alho, não é? Colocamos o alho, agora vamos colocar a cebola, olha só, bem. Vamos colocar agora o tomate, olha só, bem, esse tempero aqui, maravilhoso, esse refogado. Olha só, vamos acrescentar o nosso molho de tomate, olha. Bem, amigos, assim que ferver o nosso molho, vamos colocar aqui o nosso polvo. Olha só, bem, delícia, hein? Agora vamos deixar aqui o refogado, né? Pegar esse tempero maravilhoso. E a gente volta já já, olha só que maravilha dos deuses, né? Espetáculo. Já temos aqui o molho à espera do arroz, já já vamos fazer o arroz. E temos aqui a nossa água, exatamente aquela água que a gente fez o cozimento do polvo. Vamos agora dar o início ao nosso arroz maravilhoso, vamos lá. Bem, amigos, na mesma panela que a gente fez aquele molho maravilhoso, olha só, do nosso polvo, nós vamos colocar o azeite. Não é preciso colocar mais nenhum tempero, né? Vamos colocar o nosso arroz, olha só. Esse arroz aqui, aquele arroz que não precisa lavar. Um espetáculo, né? Vamos colocar o nosso arroz. Agora vamos refogar aqui o nosso arroz, olha só. E agora vamos começar a acrescentar essa água, né, no nosso maravilhoso arroz, olha. Aos poucos, né, vamos aqui acrescentando essa água, para essa água dar o cozimento. Olha só, maravilha, Deus de Deus, ainda não? Olha só, vamos mexendo como se fosse um risoto, olha só. Não precisamos mexer muito, gente, olha. E agora vamos acrescentar aqui o nosso polvo maravilhoso. Vamos repetir o mesmo processo aqui no arroz, olha. Mas sempre repetindo esse processo aqui, maravilhoso, olha que espetáculo, gente. Esse arroz, olha, esse arroz promete, né? Maravilha, hein? E agora vamos mexer, né? E vamos aqui controlar aqui o nosso arroz, né? Olha só, olha que espetáculo, gente. Maravilha dos deuses, né não? Bem, amigos, temos aqui agora coentros e salsinha, olha só. Para dar um sabor especial ao nosso maravilhoso arroz. Bem, olha só que maravilha, hein? O cheirinho, gente, não passa pela cabeça de vocês, olha. Esse cheirinho aqui está maravilhoso. Bem, amigos, finalmente o nosso maravilhoso arroz de polvo, olha só. Bem, que delícia, hein? Olha só, gente, olha que maravilha, olha aqui. Olha só, bem, maravilha dos deuses, né? Vamos lá provar essa delícia, olha só. Bem, está quentinho, 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 olha. Olha, olha que maravilha, gente. Olha só, bem, estou com água na boca, gente, acredita? Situação, né não? Olha que espetáculo, gente. Hum, é tudo de bom, né não? Olha só, vamos provar essa maravilha dos deuses, gente. Olha só, bem, que delícia. Hum, olha aqui. Hum, olha só, aquele vinhozinho tinto para acompanhar, é tudo de bom, gente. Olha só que espetáculo. Hum, amigos, agora é a hora da verdade. Vamos provar essa maravilha dos deuses, olha. Com esse polvo aqui, maravilhoso, essa receita. Hum, hum, hum. Hum, maravilhoso, está muito saboroso. Vale a pena fazer essa receita. Vale a pena fazer desse modo que eu fiz. Foi fazer o molho primeiro, depois eu fiz o arroz. Vocês viram, acompanharam tudo aí, passo a passo, olha. Bem, agora é um vinhozinho tinto para melhorar, né? Para dar mais um sabor especial a esse arroz maravilhoso. Desde já peço a vocês, gente, se inscrevam no canal, dê um gosto e ativem o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos. Bem, eu vou continuar aqui saborear essa maravilha dos deuses. E até as próximas receitas. Tchau, tchau. Hum, bem. Maravilha. Hum, espetáculo, gente. Não dá vontade de parar de comer. Muito bom. Tchau, tchau.